Bom dia, meus amigos. Bem-vindo ao Café com Dalton. Hoje é 28 de maio de 2020. Pela manhã nós estamos em Curitiba, na capital do Paraná. Eu não sei, está um frio danado aqui. Ele está entre 6 ou 10 graus centígrados lá fora. Eu acabei de esquentar esse cafezinho aqui. Esquentei a caneca. E o Pires, você acredita nisso? Porque senão você joga o café quente na caneca e já esfria o café. Então, essa friagem aqui de Curitiba. Se não, o café esfria rápido e você não consegue tomar. Então, eu quero contar o caso do Café com Dalton. Nós temos o site consciencial.org que ele é aberto para comentários dos visitantes. E surgiu uma pessoa lá que deixou lá nos comentários. Eu nem sei como é que eu vim parar aqui no site. Eu não me lembro o nome da pessoa. E ela escreveu assim. Todo dia eu entro aqui para ler os textos do Dalton. E eu me sinto, quando eu leio os textos dele, porque eu escrevo de uma forma muito coloquial. Então, ela falou que se sentia como se estivesse conversando pessoalmente comigo, sentada tomando café comigo. E eu e a Andrea pensamos, então, nessa ideia de por que não fazer uma sessão de tomando o café com o Dalton. Então, essa é a questão. Eu já escrevo lá no site, no dia a dia, ou somente crônicas conscienciais. Não me lembro mais o nome da sessão. Mas é justamente para isso. E é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui com um enfoque um pouquinho diferente. Falar sobre as questões que nos envolvem com mais naturalidade, com mais proximidade, com mais bom humor, com uma forma mais coloquial, mais informal, mais bem humorada, do tipo, jeito brasileiro de ser. Então, eu quero agradecer a essa pessoa. Foi uma garota, foi uma mulher. Eu não me lembro o nome dela, que deu essa ideia para mim, para a Andrea, de criar essa sessão Café com Dalton. Então, obrigado pela visita e seja bem-vindo. Vamos tomar um cafezinho juntos? Tchau. 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 Tchau.